Olá, famílias, bebês, como que vocês estão? Espero que venha o Brotaís aqui para mais uma atividade, para mais uma sugestão, né? Para vocês aí estarem realizando, estimulando os seus bebês nesse momento em que eles não vão para a escola, tá? Lembrando que vocês são muito importantes nesse momento. Nós estamos aqui, então, sempre elaborando atividades para contribuir no desenvolvimento desses bebês na idade correta, as habilidades necessárias para eles desenvolverem nessa idade. E vocês, enquanto família, executam essa atividade, tá? Então, vocês têm um papel mais importante ainda, tá joia? Contamos com vocês sempre. E hoje o nosso campo de experiência é espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Bom, então nós vamos trabalhar hoje as relações espaciais. Dentro, fora, embaixo, tá? E aí, assim a gente vai estar desenvolvendo as percepções do seu bebê, a noção espacial, a coordenação visomotora, tá? E a descoberta aí, né? Os bebês têm bastante curiosidade, porque, e assim, a curiosidade está ligada aos sentidos, né? O sentido do papo, o paladar, a audição, a visão, através desses sentidos que eles percebem, interagem e conhecem tudo ao seu redor. Então, é a maneira deles se comunicar e conhecer o mundo, tá? E nós devemos estimular isso, né? Para que eles se desenvolvam e tenham as habilidades aí bem bonitinhas, né? Que sejam crianças espertas, ativas, tá bom? Então, o que vocês vão precisar para a nossa atividade aí? Vai precisar de alguns potinhos que não sejam transparentes. Pode ser colorido também, tá? O colorido, você já vai trabalhando as cores e essa percepção da criança. E qualquer objeto que fique escondido por esse potinho. Então, a gente vai brincar de cadê? Achou! Com objetos, com brinquedos. Pode ser com qualquer coisa que chame a atenção, que a criança goste, tá? Eu peguei esses potes pequenos, mas podem ser potes maiores, brinquedos maiores, tá? Então, o que você vai fazer? Vai colocar o seu bebê sentadinho, vai mostrar os potinhos. Desde que ele brinque, manuseie esses potes, faça barulho, né? Deixa ele explorar, ele precisa conhecer. Você pode fazer isso antes ou depois também, tá? E vai mostrar um brinquedo, principalmente aquele que ele gosta, que chama a atenção dele. Eu tenho aqui uma bolinha. E vai colocar... Por que que tem que ser os potes das mesmas cores? Pra que ele não perceba, assim, de imediato, aonde foi que você escondeu esse objeto. Então, você vai esconder o objeto, aí, bagunçar, trocar de lugar, movimentar esse potinho, certo? E vai falar assim, João, cadê a bolinha? Onde será que a bolinha tá? Será que ela tá aqui, João? Tá! Ai, aonde será que tá a bolinha, João? Vamos ver nesse? Também não está, João. Cadê a bolinha? Achou! E faz aquela festa com ele. Bom, demonstrou como que é essa interação, como é essa brincadeira? Vai chegar a vez do João, da Maria, do seu bebê, realizar. Então, você vai esconder novamente. Vai trocar os potes de lugar, vai embaralhar. E vai deixar que ele descubra em qual pote está o objeto. Aí, você vai falar, será que tá embaixo desse, João? Vamos ver se tá aqui embaixo, João? Tira aí, João. Pega! É! Achou! E vai fazendo toda essa interação. E nisso, você pode utilizar potes de outras cores, porque você pode estar relacionando. Vamos falar assim, tá debaixo do pote amarelo. Olha embaixo aí, João, do pote amarelo. Se ele já souber identificar a cor, ele vai na cor correta e já vai tirar. Talvez não. Talvez ele ainda não consiga identificar as cores. Mas é uma maneira de você estar apresentando os nomes, as cores, né? E pra que ele possa já identificar tudo isso, tá certo? Então, trabalha visão, audição, percepção tátil. Então, são as percepções, são habilidades que devem ser desenvolvidas nos bebês. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado e possam realizar aí em casa com o seu bebê, com o material que vocês tiverem. Sempre buscando esses objetivos, tá? Até uma próxima.